São devoludo as palavras Daquele que finge que ama Ao desengano levo a vida Ai, sorte a mim já não me chama Vida tão só, vida tão estranha Meu coração tão maltratado Já nem chorar me traz consolo Vesta-me só triste fado Vesta-me só triste fado A gente vive na mentira Já não dá conta do que sente Antes sozinha toda a vida Que ter um coração que mente Vida tão só, vida tão estranha Meu coração tão maltratado Já nem chorar me traz consolo Vesta-me só triste fado